33ª Expo Agro e olha hoje o 2º dia de festa e a gente já está aqui para falar com o seu Edson que vai trazer para a gente como é que está as expectativas nesse 2º dia de festa inclusive hoje vai ter show nacional também com Mato Grosso e Matias 2º dia de festa, como é que está aí a expectativa? Boa noite, boa noite ao povo que está nos assistindo, a expectativa é muito boa o parque está bonito, o parque está pronto, a cidade está animada a gente fez uma grande festa com a Rolim, voltando aí depois dessa pandemia desse sofrimento foi todas as famílias de Rolim de Moura do mundo na realidade e o parque está pronto, está bonito, Mato Grosso e Matias se encontram na cidade desde ontem Mato Grosso já deu um show de humildade hoje, andando pela cidade fazendo barba aí nos salões, indo para restaurante, conversando com todo mundo e ele está pronto, disse que vai fazer um show inesquecível para Rolim de Moura Muito bem, e pelo que a gente vê aqui as famílias estão chegando em peso, né? Então, mas a nossa ideia foi boa em trazer as famílias quando a gente abriu aí para as famílias que viessem, seus filhos até 16 anos não pagassem eu acho que a gente quis agregar, quisemos dar um presente para as famílias de Rolim de Moura já que amanhã é aniversário da cidade, porque a gente sabe que as coisas não estão fáceis então a gente tentou diminuir o custo para as famílias para virem a festa está pronta, a festa está bonita e daqui até domingo não para, é Bato Grosso e Matias hoje, Henrique e Diego amanhã Kleber com o ano sábado, grande final do Rodeio domingo e domingo teremos uma surpresa, iremos anunciar aí ao longo de amanhã ou depois aí, vamos anunciar o que vai acontecer domingo aí na noite da Expo Agro e ainda acontece o sorteio também, né? sorteio, 50 mil reais em barra de ouro, que vira dinheiro rapidinho para ajudar a população, então pode acreditar, compra o passaporte, está barato o passaporte hoje continua 150 reais, ingresso individual a 100 então assim, é um preço acessível, eu acho que dá para todos os bolsos para vir e curtir é uma grande festa que é a 33ª Expo Agro Chegando agora Marcelo, prestigiando esse grande evento, nessa grande festa aqui no município de Rolim de Moura a tão esperada Expo Agro, né? depois de tanto tempo aqui sem ter evento estamos chegando aí olha aí que legal, hein? Tiagão, fala para nós, está afim de assistir o show? opa, estamos aí, vamos na expectativa ansiosa aí para ver o Zé tocar aí e eles dão um show de humildade hoje, você viu? não sei se... ah, você está chegando agora, né? mas a gente pôde acompanhar desde o início até a passagem de som deles ali ele mesmo veio e passou o som é isso aí, é a humildade, é a simplicidade, né? tomara que ele traga isso para o público aí presente essa noite com certeza vai trazer, obrigado, Tiago valeu, Marcelo, boa noite, boa festa para todos aí veio para assistir o rodeio? sim é? e aí, veio toda a família, veio só você? não, veio eu, minha mãe, meu padrasto, minha irmã ah, tá, quantos anos você tem? eu tenho 15 ah, então você não pagou a entrada? não veio no pacote família? sim, junto com a mãe olha aí que legal, Amanda, curte a festa obrigado pai, cheguei agora aqui na exposição e qual que é a expectativa aí? rapaz, a expectativa hoje é para ver o trem render o trem aí, né? porque o show dos homens é bom, né? ah, você veio mesmo para assistir o show, então? para assistir o show e para presenciar o monumento aqui, né? toda a festa, né? graças a Deus, é bom, né? e aí, qual que é a expectativa para hoje? ah, é uma festa agropecuária muito esperada, desejada, né? um ambiente familiar, muito agradável está de parabéns à estrutura, muito boa a organização e a gente veio aqui para somar e agradar a organização com a presença da gente, né? tá certo, então, ficou um tempo sem acontecer a festa devido à pandemia, né? e agora está todo mundo chegando, então, está animado? com certeza e o show? a expectativa é grande, né? temos cantores de primeira aí, né? pessoas que estão no auge aí e só veio para ajudar e colaborar com o auge da festa por aqui a festa acontece bonita demais a festa inclusive, olha só, muitos expositores estão por aqui colocando à disposição, né? de todos que estão passando para que possam prestigiar bicicletas, né? um expositor de bicicletas assim como temos também de tratores vários estandes aqui com seus expositores expondo aí seus produtos, empresas enfim, a festa está bonita Chitão, fala pra gente como é que está a expectativa hoje a imprensa toda marcando presença teremos aí um show a nível nacional Mato Grosso e Matias inclusive os caras muito humildes, né? eu vi eles aqui passando o som e disse que eles dêem um show de humildade na cidade também você está acompanhando aí, Chitão? pois é, o Mato Grosso já passou o som nós estivemos ali falando com ele o Mato Grosso, que eu tive o privilégio de entrevistar ele várias vezes, né? e hoje nós vamos aí já sortiamos um vídeo vamos entrevistar ele mais tarde também privilégio e estou alegre de poder encontrar os colegas da imprensa aqui, né? aqui é bom que a gente encontre os colegas a população, os amigos, os ouvintes e os colegas da imprensa como você também dá certo então, Chitão e a expectativa? a expectativa é grande, né? Mato Grosso e Matias é um show que todo mundo canta todo mundo conhece as músicas e todo mundo canta ou seja, o pessoal mais velho, o pessoal mais novo todo mundo vai cantar com o Mato Grosso e Matias com certeza e já tocou muito no rádio também, né, Chitão? toca todo dia Mato Grosso e Matias é difícil, eu faço programa sertanejo é raro você fazer um programa e não tocar Mato Grosso e Matias valeu, Chitão, obrigado obrigado, bom trabalho para todos os colegas da imprensa aí e agora eu estou com um dos maiores locutores de rodeio da nossa região olha só, o cara está aí nas maiores festas que acontecem no nosso estado e claro, a nível Brasil também com certeza, Marcela todos os nossos telespectadores foi uma satisfação imensa do Magno Costa fazer parte desse momento tão especial já é a segunda vez que nós estamos aqui na Expo Agro viemos aqui em outros rodeios também mas na Expo Agro é a segunda vez um sonho realizado, né realizar uma festa como essa da magnitude que é Rolim de Moura vocês estão de parabéns uma festa e conheci você no começo da nossa trajetória é um prazer te ver aqui hoje ao lado da equipe da SIC TV e hoje vamos estar conduzindo ao lado do Diego Soares locutor brother meu de Urupá também o Marcos Natan que é prato da casa aqui vai estar se apresentando junto com a gente e se Deus quiser vamos gravar sangue no zói e faca na boca, Marcelão com o retorno dessa festa linda dessa festa maravilhosa vai que a mão do cascata quando a faca subiu ali em cima e o povo de Rolim de Moura que vem pra viver essa grande história uma história a mim comemorando isso aí 33 anos dessa festa chamada Expo Agro parabéns mais uma vez a todos os membros dessa diretoria parabéns mais uma vez a todos os membros dessa comissão organizadora por mais uma vez trazer e realizar mais uma edição dessa festa tão linda chamada Expo Agro parabéns a todos os membros a todos os profissionais a vocês que fazem parte dessa grande história a vocês que deixaram com todos os seus atos e vieram nos prestigiar fazer parte dessa emoção chamada Expo Agro em Rolim de Moura parabéns Expo Agro parabéns Rolim de Moura tá ficando bonito demais quem tá gostando aí pode fazer barulho